Música Governo com a orientação sobre construção de bronzão e a raíla coleta em Tamba, La Iha, Qualidade. Vice-ministro e infraestrutura Ter Sane, a observação do projeto de reabilitação na estrada e a raíla coleta no município de Ermerá, onde a raíla progresso desse projeto refere. E a ocasião, vice-ministro e infraestrutura, a orientação do técnico do Ministério de Obras Públicas, a companhia que responsabiliza o projeto de bronzão e a raíla coleta em Tamba, La Iha, Qualidade. O projeto de reabilitação na estrada, né? Atenção no porcento se anulou recém. Também a companhia refere se finaliza e a fulano maio tinane. Antes, o governo foi um prazo para a companhia Sira, que responsabiliza o projeto de estrada rural, valeta no Barazen, em Mota e o município de Sira, ou se anulou recém rua, até o finaliza o projeto e a fulano maio tinane rindo rua, anulou recém rua. Santina de Jesus, Marito de Costa, Xiemen.